Salve, salve galera! Tudo certo com vocês? Estou aqui com a Sônia da Pofilab visitando e um convite legal para você. Você conhece a Pofilab, sabe o trabalho belíssimo que eles fazem? Então estamos aqui para que você venha comprar a pizza, que já acontece aí dia 30 e dia 1º. Isso aí, Sônia? Isso mesmo, né? Amanhã nós estamos com o evento beneficente da pizza da Pofilab, com vendas antecipadas, então é importante que você garanta a sua unidade de pizzas. Temos pizza no sabor de frango catupiry, de calabresa e de milho com palmito. A um custo de R$50,00, é uma pizza grande, bem deliciosa. A pizza já é tradicional aí da Pofilab, né? E é importante que você fazendo a aquisição da sua pizza, você vai estar contribuindo com a causa da Pofilab, né? Manter os serviços prestados pela entidade. Perfeitamente, galera! Compre! Eu já vou comprar, é claro, a minha também, já deixar reservado. É importante, chame sua família, seus amigos, convide todo mundo, venha ajudar a Pofilab, que faz um belíssimo trabalho em pró à sociedade, tá ok? Então não esqueça, né? Amanhã e sábado até às 13 horas para você vir adquirir aqui a sua pizza, tá ok? Já venha rapidão! Isso aí, Sônia? Isso! E uma delícia de pizza! E venha conhecer a Pofilab, venha conhecer o belíssimo trabalho que eles fazem, ok? Convite feito, estamos aguardando vocês! Valeu, Sônia? Muito obrigado, tá? Parabéns pelo belíssimo trabalho! Nós que agradecemos o apoio aí de sempre!